Eita popzinha, parei pra dar uma murchada no pneu porque olha só É uma areia que só aqui Porque ano passado eu já estive aqui com a CG Porém eu não consegui fazer a travessia da Transpantaneira Sou homem em Z, um pouco por causa de medo, insegurança Mas por que? O que é isso, Janela, que você vai dormir aí? Isso aqui são, digamos que jaula Quando eles pegam os animais aí pra dentro, machucado Ou pra fazer algum medicamento, algum estudo Eles deixam os animais presos aqui Fala galera, tudo beleza com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal então E agora já é de tarde, vamos sair aqui do Cuiabá pela tarde já Porque hoje de manhã foi dia de passar uns arquivos aí Limpar os cortando memória, descansar um pouco E então agora quase duas horas da tarde estamos pegando a estrada Então agradecer ao nosso amigo Paulo e família que nos recebeu aqui no dia de ontem Eu ia pernoitar lá por Chapada dos Guimarães e o homem falou Não, vem aqui pra casa senão vamos te buscar aí Então Paulo, mais uma vez, brigadão de coração Vindo pra cá, pode chegar aqui em casa, você já está sabendo já A hora que você vem, pantaneiros da estrada E ontem você foi lá conhecer os lunáticos Atacadão motopeça Estamos aí sempre para ajudar os irmãos motociclistas Rapaz, o Paulo, a primeira vez que eu passei aqui ele arrumou pra cabeça Ele pensou que ele me vê uma vez na vida só Agora toda vez que passa por aqui nós temos aí incomodando o homem Não, mas pra mim é uma alegria muito grande quando ele vai embora Eu ia dizer que eu queria Daqui a pouco ele vai estar soltando foguete aí Então assim gente, eu sempre falo Plante o bem que você vai colher o bem de volta, não é mesmo Paulo? Isso mesmo, até na bíblia está escrito aí né Que tem que plantar o bem pra colher o bem O que o coração da gente prega é o que a gente colhe O que está dentro do coração da gente é o que a gente colhe O Paulo não é diferente, ele é nosso, além de amigo, é seguidor também Mas quem acompanha o canal sabe que eu sempre falo assim No final tudo sempre dá certo né Paulo? Graças a Deus E graças a Deus sempre está sendo assim Espero que continue sendo né? Sempre vai ser E Deus sempre colocando pessoas boas no caminho Glória a Deus, sempre Amém Então vamos que vamos Vamos que vamos, tá aí as companheiras Olha só E aí galera, tchau tchau galera Essa aqui é apaixonada com uma bolinha Vem com o tio, dá tchau aqui Tchau pro tio Você também, Petinha Dá tchau pro tio Petinha Ela é ciumenta Dá-lê, bora pro trecho então Cê tá doido, amigão Cê tá doido, vambora Encelera, mano Vamos lá então Iniciando mais um dia por aqui Duas horas da tarde já Saindo aqui da capital do Mato Grosso Cuiabá Hoje vamos em direção a Poconé É isso aí mesmo galera Vamos em direção a Poconé E se Deus quiser amanhã vamos estar fazendo aí a Transpantaneira Vamos lá então sair aqui da capital Vou procurar um posto de combustível Encher o tanque da moto Encher o galão de combustível também E meter marcha E pensa num calor que tá aqui Bom, não é à toa que chamam aqui de Cuiabrasa Vamos que vamos galera Começou mais um dia Começou mais uma aventura Já andamos quase 40 minutos aqui dentro de Cuiabá E nada de sair da capital ainda Vamos ter que atravessar Ainda pra Várzea Grande Atravessar tudo Várzea Grande Pra daí sim pegar a saída Sentido Poconé Cê tá doido amigão Vamos ficar mais de uma hora rodando aqui na capital Entre Cuiabá e Várzea Grande E ainda que o movimento Agora no caso são quase 3 horas da tarde né Então cês imaginam no horário de pico isso aqui Eu admiro muito cara Quem mora nas capital assim E depende desse movimento todo dia Eu não daria conta não Aqui saímos então de Cuiabá E entramos em Várzea Grande Pra quem não sabe Várzea Grande é a segunda maior cidade do estado do Mato Grosso E fica colada aqui em Cuiabá Somente o rio faz a divisão aí das duas cidades Esse lado de cá já estamos então em Várzea Grande Agora vão ter que atravessar tudo Várzea Grande aqui Pra daí sim sair sentido Poconé Mas aqui o trânsito já ficou mais tranquilo Eu fico muito tenso cara nesses movimentos aí Não sou acostumado Sabe? Não sei Não consigo me acostumar Mas vamos que vamos agora Parece que vai ficar mais tranquilo Até nós sair aqui da Várzea Grande Já saímos de Cuiabá De Várzea Grande Ficou lá pra trás Chegamos agora aqui na placa Que olha só Poconé Acesso a 500 metros Então ali na frente vamos virar a direita Para ir sentido a cidade de Poconé Onde vamos Dali Iniciar a travessia Da Transpantaneira Até Porto Jofre Estamos aqui na MT 070 Popzinha já tá aqui na beira da estrada Logo aqui na frente 500 metros Vamos acessar a MT 060 Aonde vamos percorrer até o final dela Que ela se acaba lá no Porto Jofre Então vamos que vamos galera 3 horas e 10 da tarde 80 quilômetros nos separam então Aí de Poconé Aqui entramos então na MT 060 Rodovia José Monteiro de Figueiredo Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Nossa Senhora do Livramento Está a 12 quilômetros Poconé está a 75 quilômetros E a Rodovia Transpantaneira Está a 77 quilômetros daqui Vamos que vamos então Se Deus quiser até o final de tarde Vamos chegar lá no Portal da Transpantaneira Pra nós fazer aquele acampamento lá embaixo Com Deus no comando Vamos que vamos Aqui vamos passando então A cidade de Nossa Senhora Do Livramento Olha que pórtico bonito aqui As araras, tucano, araras azul Show de bola A cidade fica aqui pra dentro Nossa Senhora do Livramento Essa é a segunda obra que eu já pego Aqui na MT 060 Estou mexendo nas tubulação aqui Olha só Aí tem os desvios do lado Provavelmente vão fazer ponte aqui Vai ficar chique hein Dá uma olhada só Tarde Olha só É doido Que capricho Bom que o caminhão vai apagando a poeira aqui Olha só Fica chique demais E aqui vamos passando então A cidadezinha de Cangas Não sei se pertence a Poconé aqui Se é um distrito Se já é uma cidade Enfim Estamos passando aqui então Cangas Tem bastante posto de combustível Tem hospedagem Tem de tudo Bem Bem completinho aqui E o asfalto Mais ou menos a metade da travessia aí De Varziagrande Até Poconé O asfalto está tudo novo Não sei se pra cá vão recapar também Mas aqui o asfalto está bom Pensa num tapetão que estava lá pra trás Bastante máquina ali dando na pista Asfaltinho novo Show de bola E faltam 24 quilômetros Pra nós chegar Em Poconé E nessa saída aqui à direita Olha só Dá acesso A Cáceres E vai-se embora E sai sentido Rondônia Sai lá em Vilhena Tem saída pra Bolívia também Tudo por fora aqui da 364 Dá uma olhada só no capricho Do portal dessa fazenda aqui Fazenda Manacá As arara Tucano E parece que é tudo de madeira isso aí Rapaz Dá uma olhada só na criação de capivara Que coisa mais linda Olha os nenenzinhos ali Cara que legal A região toda lagada aqui Provavelmente é o que elas gostam E olha que lindo Olha o tamanho daqueles lá Cê tá doido Filó Vem cá Filó Que alegria galera De estar chegando aqui novamente Em Poconé Obrigado meu Deus Logo mais eu vou explicar pra vocês o porquê O porquê que eu estou tão feliz de estar chegando aqui novamente Ah obrigado meu Deus Poconé Capital do Pantanal e das tradições culturais Aqui estamos nós Poconé 242 anos Welcome Bem vindos Sejam bem vindos Olha só Cara que alegria 1781 Poconé Esse é o portal aqui então Ai Batei aquela foto aqui né Delay E logo mais Temos que seguir Porque já são quase 5 horas da tarde Precisamos Passar no mercado E ainda entrar um pouco pra dentro aí na Transpantaneira Que a ideia hoje é dormir lá embaixo do portal Ah obrigado Deus Aqui estamos Então aqui vamos fazer algumas compras Aqui no mercado São Jorge Eita Então vamos fazer algumas compras aqui no mercado São Jorge E logo em seguida Vamos lá pro portal da Transpantaneira E as compras de hoje foram Pão Sardinha E molho de tomate Agora vamos pegar mais uma água E eu acho que era isso O resto a gente tem lá na moto Já enchemos o tanque da Pop Dá uma olhada Vou ter que levar umas compras aqui na mão também Tem mais coisa aqui em cima Que eu comprei De comida Mas tem um prevenido agora São 5 horas da tarde E aqui escurece cedo Não vai 6 horas da tarde Tá escuro já Então agora Então agora Vamos direto Pro portal da Transpantaneira Eu ia gravar a cidade aqui Ia subir o drone Mas vou deixar pra fazer tudo isso na volta Quando nós for voltar Lá de Porto Jofre Aí a gente passa aqui em Poconé E eu vou gravar bastante Pra mostrar pra vocês Essa cidade que tem 242 anos Vamos lá então Atravessar a Poponé Que nós estamos mais ou menos aí Uns 20, 30 quilômetros Lá do portal E vamos pegar um pouco De estrada de terra ainda hoje E aqui chegamos ao final do asfalto Em torno aí de uns 3 a 4 quilômetros De Poponé pra cá Termina o asfalto Aqui começa então A estrada de terra Que agora vai ser assim Até Lá em Porto do Jofre E temos aí Na estrada Faltando em torno aí Uns Ah, tinha uns 10 quilômetros Ainda pra nós chegar lá No portal da Transpantaneira Fim de tarde já vem chegando Daqui pra frente Vai escurecer bem rápido Aí tá Popzinha Parei pra dar uma murchada no pneu Porque olha só É uma areia que só aqui Então vou murchar um pouco o pneu O que não é areia é costela de vaca Mas faz parte Vou murchar o pneu E o que tá me incomodando por enquanto Essas bolsas aqui Pois tem água Tudo aqui Mas chegando lá Eu vou descarregar algumas coisas Não vou levar tudo lá pro Porto do Jofre Alguma coisa que não for usar Eu vou deixar ele no portal da Transpantaneira E na volta eu pego Então Bora murchar o pneu da Pop aqui E dar sequência né Pois a noite tá chegando E temos que ver se montamos acampamento ainda Que felicidade Estamos chegando aqui no portal Da Transpantaneira E a ideia é passar a noite por aqui hoje Vamos conversar com o pessoal ali E ver se eles deixam a gente montar a barraquinha em algum canto E olha de máquina aqui Ano passado eu montei a barraca bem aqui na frente do negócio aqui Bem na frente da casa aqui mesmo Vamos ver hoje onde é que eles deixam a gente montar né Montei bem aqui ó Na frente dessa arvorezinha Sempre fica alguém ali Vamos ver se tem alguém lá dentro Bom Vou conversar ali Ver o que vai dar E já volto a falar com vocês E olha só galera Chegamos aqui então no portal da Transpantaneira Eu comentei pra vocês que da outra vez Eu tinha montado a barraca Bem aqui debaixo ó E cheguei aqui conversando com o vigilante ali E eu vi que ele não me era estranho Eu falei pra ele Eu acho que eu te conheço Daí ele falou pra mim Não sei Aí o que que acontece O vigilante tá trabalhando aqui Eu que trabalhava Você trabalhava no posto lá né É no posto Santa Rita Ele trabalhava lá no posto de combustível Lá na cidade E eu vi que ele não me era estranho Daí ele só mudou pra cá né Show de bola então Já conversemos com ele Tem até um banheiro ali pra trás né Tem tem um banheiro lá Pra ficar montado lá Rapaz o homem disse Tem banheiro com água quente ainda Água quente Segura tudo Como que é o seu nome? Ari Ari Então desde já Muito obrigado aí Por liberar pra nós fazer um acampamento aí Não beleza Deus abençoe Tamo junto Olha só né Que ele liberou pra nós montar a barraquinha aqui ó Debaixo da árvore aqui Bem tranquilo Bem de boa E o banheiro tá lá pra trás Então vamos montar o acampamento Antes que escureça E aí vem chegando outro vigilante ó Noite Eles fazem a troca de vigilância agora É isso aí Vamos montar o acampamento Enquanto tem um pouquinho de luz do dia ainda Você não me conhece Mas eu acho que eu te conheço Não lembra de mim da outra vez Passei aqui? Só que eu tava com outra moto Foi ano passado Foi ano passado Olha só a turma aí Tô gravando Tem um canalzinho no YouTube Vou montar o acampamento Antes que escureça então Tá beleza E olha só galera Que legal Vocês sabem o nosso ditado né No final Tudo sempre dá certo E dessa vez Não foi diferente Como vocês viram Chegamos aqui no Portal da Transpantaneira Onde vamos estar Entrando amanhã Pra descer Sentindo Porto Jofre E eu já acampei aqui no passado Ah inclusive Deixa eu falar sobre isso Por que que eu comentei com vocês Que eu tava muito feliz Quando eu cheguei ali Na entrada de Poconé Porque ano passado Eu já estive aqui Com a CG Porém eu não consegui fazer A travessia da Transpantaneira Sou homem em dizer Um pouco por causa de medo Insegurança O pneu da CG furou uma vez Furou duas Aí eu colocava os espaguetes Os macarrão Aí começou a aparecer outros furos Fiquei com medo de ir De me encalhar E pra dentro Acabei aqui desistindo E dessa vez Estamos aqui de novo Pra se Deus quiser Realizar essa travessia Enfim Foi por isso que eu tô muito feliz Porque tudo no tempo de Deus Não deu certo ano passado Desse ano estou aqui E se Deus quiser Vai ser melhor do que o ano passado ainda Enfim Deixa eu mostrar pra vocês Agora o mais legal de tudo galera Olha só Ali na frente Onde é que tá aquelas luzes Está a estrada Que era onde nós ia acampar Certo? Nós ia acampar bem embaixo Daquela árvore ali Aqui no meu dedo Porém Chegou outra segurança E ele falou Por que você não acampa lá embaixo Onde a gente Deixa os animais Que no caso é aqui Olha só Aqui embaixo Olha só a felicidade da galera Os turistas Tudo turista Olha Rapaz Olha o motorhome ali Motorhome Van Que legal Enfim Vamos continuar com a missão aqui Aí ele me falou Por que você não acampa lá embaixo E olha só o lugar que ele arrumou Pra nós acampar Todo cercado aqui Em volta Tem tela E um portãozinho Mas por que? O que é isso Janela Que você vai dormir aí? Isso aqui são Digamos que jaula Pra Quando eles pegam os animais Aí pra dentro Machucado Ou pra fazer algum Algum medicamento Né? Algum estudo Eles deixam os animais presos aqui Olha só Então ele liberou Pra gente montar a barraca Nesse lugar aqui Já montei meu acampamento Olha só a bagunça que virou Montei meu acampamento aqui Pop já ficou lá atrás Capacete Jaqueta Barraquinha já tá no jeito Não vou colocar o sobreteto Porque acredito que não precisa Né? Tem o coberto aqui em cima Olha Que chique Chimarrão já tá ali Vamos preparar o mate daqui a pouco Agora são seis e meia E isso aqui eu vou deixar Aqui amanhã Vou deixar bem nesse lugar aqui E depois de amanhã Quando eu voltar Eu pego de volta Olha só Porque é uma bota de borracha Capa de chuva O forro da jaqueta E a ração pro cachorro Não sei se eu vou encontrar Os cachorrinhos pra dentro Quando eu ver Eu levo a ração pelo menos Enfim Nosso acampamento tá montado Temos seguro Olha só Cerca pra todo lado De noite nós fecha o portão Assim ó Olha só Fica chique Nesse acampamento Só agradecer a Deus Galera Vocês viram só Foi top demais Melhor que encomenda Esse acampamento de hoje Então agora Vamos tomar um banho E deixa eu comentar com vocês Por incrível que pareça Não tá tendo tanto mosquito aqui Porque aqui costuma ter muito mosquito Porém é mais na Ah falei tão coçando aqui É mais na época da chuva Nós estamos no período da seca Agora não tem tanto Então tá bem tranquilo Consigo tá até de camiseta Olha só Bom Vamos lá tomar um banho Preparar um chimarrão Logo mais comer alguma coisa E descansar Dá uma olhada só no capricho Isso aqui Eu tenho até banho hoje Olha só E banho aqui ele tem Tem um aí com os apetrejos Do banho já Deu melhor que encomenda Então Bora banhar Não sei se vai aparecer muita coisa Mas aqui tem um Um não Tem uns três bifes aqui Farinha E banana frita E essa janta aqui Deixei meu agradecimento Lá pro nosso amigo Paulo O Paulo e a família dele Ainda lá de Cuiabá Que sobrou do almoço Esse aqui Eles arrumaram pra mim Trazer junto Então hoje Não precisei fazer comida Só esquentei esse aqui E esquentei aqui dentro No ponto de apoio Aqui no portal Transpantaneira Fui ali dentro Ele me emprestou o fogão Esquentei ali Acabei que nem fazendo chimarrão Hoje porque Fiquei passando os arquivos Limpando os cartões de memória E agora já é quase Dez horas da noite Terminei agora Então o chimarrão Vai ficar pra manhã de manhã Olha só O pessoal tá arrumando a estrada E pra dentro E deixa as máquinas aqui E o portal Tá logo ali na frente Como vocês podem ver Aqui tem essa Cancela Daqui pra frente Já começa A aventura Vamos encher a barriga Então Olha só Então Já estamos de barriga cheia Somente agradecer a Deus Não tem preço que pague isso Fazer o que a gente gosta Rodamos tranquilo Hoje Chegamos aqui no portal Da Transpantaneira Conseguimos lugar pra dormir Comemos Olha Top demais Deixa eu mostrar pra vocês Deixar um agradecimento especial Com meu amigo Ronaldo Lá de De Gramado Nos presenteou Com esse travesseirinho aqui Olha só que chique Você tá doido É inflável Rapaz É top demais Negócio Então Por hoje era isso Já estamos na barraca 10 horas da noite Vamos descansar aqui amanhã Outro dia E se você que chegou até aqui Gostou do vídeo Deixe um like Deixe um comentário Mande pro seu amigo Por um familiar Pois isso ajuda bastante Nós criadores de conteúdo Eu amo vocês Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Que no dia de manhã Vamos Para Porto Jofre Na Transpantaneira Tchau 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 Tchau